Sonhar com um choro de tristeza, significado, que significa chorar, estando muito, muito, muito triste. Sonhar com um choro de tristeza mostra que suas atitudes estão deixando pessoas tristes à sua volta. Procure refletir no seu modo de vida, no seu comportamento. Analise se o que está fazendo não está deixando essas pessoas abandonadas. Todos à sua volta merecem sua atenção e seu comportamento pode afetar a vida de todo mundo. Atenção! Sonhar com um choro de tristeza mostra que suas atitudes estão deixando as pessoas ao seu redor muito, muito triste. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um choro. Sonhar com um choro, significado, que significa sonhar, que está chorando. Sonhar com um choro significa que você precisa deixar seu instinto de encaminhar para seus propósitos. Pode ser a representação que em breve coisas boas irão acontecer em sua vida. Quando quem sonha chora em sonho, é um aviso para que na hora de tomar uma decisão importante, deixe a tua intuição guiar seus passos toda a vida. Se você viu outra pessoa chorando, você fará parceria com uma pessoa muito envolvente e inovadora. Ver criança chorando em sonho espere boas e surpreendentes notícias. Sonhar com um choro é uma forma que seu subconsciente encontra para mostrar emoções reprimidas, os medos e tristezas de sua vida real. Quando você sonha com um choro, procure buscar o equilíbrio dentro de si, evitando os problemas que precisa enfrentar no dia a dia. Sonho com um choro também representa diversos significados, dependendo da forma como surge em seu sonho, meu ser de luz. Sonhar que está chorando, sim, pode indicar principalmente suas emoções reprimidas quando está acordado. O sonho com um choro pode acontecer em momentos no quais você precisa tomar uma decisão importante para a sua vida, como trocar de emprego, deixar um relacionamento. Quando você sonha com um choro, busque seguir suas próprias intuições, analisando sempre as consequências dos seus atos e procurando os meios para encontrar a própria felicidade. Meu ser de luz, quer ajuda na interpretação do seu sonho? Eu quero e vou ajudar você a interpretar. Como? Deixe abaixo nos comentários como foi, aonde foi, com quem foi, não importa o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Deixe um botão abaixo, se inscreva no canal, YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta, tá bom? Deixe nos comentários qual foi a sua pergunta. Se inscreva no canal, YouTube me avisa, eu retorno e respondo a sua pergunta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Se inscreva no canal, YouTube me avisa, eu retorno e se inscreva no canal.